Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, hallelujah Em meio às traquezas, em meio às escassez Eu tenho que perseverar, não posso desistir Em meio a tantas lutas, em meio às aflições Eu tenho que perseverar, eu não posso duvidar Mas Ele não mudou, Ele é o mesmo Ele não mudou, mas Ele é o mesmo Ele é Senhor, mas Ele é o mesmo Mas Ele não mudou, Ele é o mesmo Mas Ele não mudou, mas Ele é o mesmo Mas Ele é Senhor, mas Ele é o mesmo Mas vai valer a pena toda tribulação Vai valer a pena, mas o pecado não Vai valer a pena Eu sei que vai valer Mas vai valer a pena Meu Senhor Jesus Vai valer a pena Eu suporto a minha cruz Vai valer a pena Eu sei que vai valer Vitória Souza Seja bem-vinda, minha filha Em meio às traquezas Em meio às escassez Eu tenho que perseverar Eu não posso desistir Em meio a tantas lutas Em meio às aflições Eu tenho que perseverar Eu não posso duvidar Pois Ele não mudou, Ele é o mesmo Mas Ele não mudou, mas Ele é o mesmo Mas Ele é Senhor, mas Ele é o mesmo Mas Ele não mudou, Ele é o mesmo Ele não mudou, Ele é o mesmo Ele é Senhor, mas Ele é o mesmo Vai valer a pena toda tribulação Vai valer a pena Mas o pecado não Não vai valer a pena Eu sei que vai valer Mas vai valer a pena Meu Senhor Jesus Mas vai valer a pena Eu suporto a minha cruz Vai valer a pena Eu sei que vai valer Eu sei que vai valer Mas vai valer a pena Eu sei que vai valer Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Será que você pode dizer isso? Vai valer a pena Vai valer a pena Diga que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Mas vai valer, mas vai Mas vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Então diga quando grande é dia Quando grande é dia chegar Cadê os sapatos esgrimidos pelo sangue? Então declara isso! Quando grande é dia chegar Só que vai morar, só que vai morar no céu Quando grande é dia chegar Diga eu cantarei Eu cantarei, eu cantarei Eu cantarei, eu cantarei Mas vai valer a pena Toda a indulação Vai valer a pena Mas o pecado não Vai valer a pena Eu sei, Senhor Eu sei que vai valer Mas vai valer a pena Meu Senhor Jesus Mas vai valer a pena Mas vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai valer Valer a pena Valer a pena Valer a pena Senhor Senhor, valeu a pena Oh, aplauda, Senhor!